Música A Alerj homenageou nesta quarta-feira no plenário da casa 31 policiais civis que se destacaram no exercício de suas funções Autores da homenagem, os deputados Alain Lopes, Rodrigo Amorim e Felipe Poubel destacaram a importância de se reconhecer o esforço e empenho dos policiais que arriscam as suas vidas em defesa da sociedade especialmente nesse momento de insegurança pública que o Rio de Janeiro vive Esse é o reconhecimento não só por conta das operações que eles desempenharam lá na favela do Salgueiro e também na Chatuba mas todos os dias eles correm esse risco de vida, a gente está observando, vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em Copacabana o absurdo que está acontecendo, a gente observa que o estado parece que está inerte, infelizmente a gente está anestesiado com tudo o que está acontecendo mas existem homens e mulheres de coragem que estão nessa corporação que todos os dias arriscam sua vida para salvar a população eu acho que a gente tem que mostrar à sociedade que eles estão do nosso lado Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o índice de roubos e furtos em Copacabana disparou 25% e 23% respectivamente em comparação entre 2022 e 2023 Para o deputado Felipe Poubel, é preciso leis mais efetivas que não tratem essas pessoas como menores infratores e que deem fim a essa inversão de valores Felizmente o Rio de Janeiro hoje passa por um momento crítico em virtude da segurança pública nós estamos vendo aí, alguns tratam como menores infratores, mas de menores não tem nada você vê o caos que está acontecendo no Rio de Janeiro em matéria de arrastões tudo com a certeza da impunidade, porque eles fazem o que cometem na certeza da impunidade mas nós vamos continuar lutando contra esses que defendem que para mim não são menores infratores, são bandidos e tem que ser tratado como tal porque a partir do momento que agridem ou quase tiram a vida de mulheres, de homens como aconteceu em Copacabana recentemente com aquele senhor isso para mim já é um marginal, é um bandido porque pode acontecer com um familiar meu, com um parente meu, com o seu, com qualquer um da sociedade então nós somos contra e valorizar o policial é fazer com que o policial se entregue mais esteja na rua realmente para defender o cidadão de bem, quem merece ser defendido Durante a solenidade, foi exibido um vídeo do Serviço Aéreo Policial, o SAER da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE mostrando os treinamentos e os riscos em operações em favelas os policiais do SAER receberam as moções de congratulações e aplausos pelo êxito e empenho nessas ações em especial pela operação no Complexo do Salgueiro que culminou na morte do chefe do tráfico do Pará em março deste ano O piloto policial da CORE agradeceu a homenagem da ALERJ e destacou que esses são confrontos legítimos de cumprimento de dever pelo bem da sociedade e também lembrou que as ações com aeronaves são fundamentais pois evitam o confronto horizontal e tiram a população da linha de troca de tiros A gente não tem histórico na nossa aviação aeropolicial como a senhora no dito popular fala, bala perdida se a senhora perceber, são tiros disparados de cima para baixo o anteparo balístico seria o próprio chão então assim, dano colateral quase nenhum com essa DPF 635 que impediu a ação dos helicópteros nas comunidades assim, fortaleceu muito e deu muito tempo para o tráfico se preparar para a nossa chegada por isso, por essa e por outras agora que a gente vê esse enfrentamento mais fortalecido por parte deles e que a gente responde a altura dentro da legalidade, conforme a sua pergunta dentro da legalidade, mas com a energia que merece ser respondida